E aí pessoal tratou já articulado aí ó afrentando do monstro eu já tô mexendo o diferencial lá lá o diferencial já tô trazendo para cá mas vai ser o bicho é pesado hein é monstro aí é deixa eu mostrar para vocês aqui do lado esquerdo da máquina lateral aqui rapidinho vou mostrar interior da gabina e vou mostrar já apanhando o diferencial ali já agora nós já vai montar a parte de trás da articulação da máquina agora não tem mais desculpa não agora nós vai montar mesmo para nós andar com a máquina aí o bicho é monstro o tamanho aí eu vou mostrar do lado esquerdo lateral e aí ó de lado esquerdo lateral lá diferencial já tô trazendo para cá ó um gelzão bruto aí ó vai ficar monstro em deixa eu mostrar agora o interior da gabina e na máquina ali rapidinho olha só ver se o cabelo desse tem visto é o tamanho do trator olha a escadona indestrutível aí ó tudo feito com barra chata de um centímetro e meio de grissor olha a porta vou entrar aqui na máquina agora eu vou mostrar interior da gabina e na máquina rapidinho olha só o tamanho negócio é bruto lá escapando lá de quatro polegadas saída e deixa eu entrar aqui na máquina agora vou mostrar o interior da gabina rápido aqui olha vamos abrir a maçaneta aí olha eu vou mostrar rapidinho aqui para que aqui no caso vou vou mostrar aqui ó vai ficar vai dar trabalho que eu vou ter que colocar aqui vai ficar enrolado no diferencial aqui para colocar no local aqui porque como é de difícil acesso aqui que é caído aqui no fundo da edícula aqui né da parte de baixo do terreno da edícula aí eu vou ficar aqui bem uma hora aqui ó para poder encaixar esse diferencial aí ó gabininha olha só olha como ficou bom tudo feito com material de sucato aí ó retalho de chapa aí que a gente foi soldando e emendaneia tem que dar uma barrida nele aqui ó porque tá cheio de flor de louro aqui ó aí o painel orbital já tá aí dentro só instalar depois das conexões depois que nós terminar a parte de trás da articulação da máquina olha a visão do operadora negócio é brutal tamanho olha o pneuzão lá da dianteira agora deixa eu mostrar a traseira da máquina né já vai colocar o diferencial aqui na traseira já para acoplar na articulação e aí pessoal já desci da máquina olha o diferencial já tá ali ó tô trazendo para cá mas pensa no negócio mais pesado aí ó olha aqui ele tava lá ó aí coloquei essa vigota aqui no próprio suporte que eu tinha feito e daí é o seguinte aí um caboclo vem ajudando lá para cá eu venho segurando essa viga aqui e para descer aqui eu vou colocar ó pode ver que é bem alta ó tá vendo aí ó ó lá em relação ao pneu da máquina que acontece aqui é bem alta acho que dá uns 60 centímetros que eu vou colocar esse toque aqui aí eu vou rolar o diferencial para cá o caboclo vai empurrado lá para cá o caboclo vai empurrado lá para cá eu vou segurar na viga ali aí eu vou ficar de lateral e esse pneu vai vir para cá como é que é que eu vou fazer esse pneu vai vir até aqui aí depois vamos rolar esse pneu para lá junto esses dois aí o outro pneu vai passar aqui beirando que a traseira da máquina tá logo aqui ó o tamanho negócio é bruto ó olha aí a veste assim ó agora deixa eu mostrar a transmissão aqui para nós já conhece diferencial no lugar olha o tamanho da transmissão ó é a transmissão da para a carregadeira caterpillar no meio meio ó o negócio é bruto aí o tamanho já tá instalada aí ó aí só falta colocar as alavanca aqui ó para que nós mexer lá no painel já aplicar os pacotes com o motorzão ligado aí ó essa daqui acho que é da seleção das marchas e essa daqui é da reversão aí ó aí é só ligar o cardano depois aí ó fazer os pontos da articulação aqui nós já anda com o bruto aí ó olha o tamanho da gabine o negócio é monstro hein deixa eu ver se eu consigo mostrar o diferencial da dianteira lá o diferencialzão da dianteira já tá acoplado aí ó agora vamos só mostrar o diferencial aqui mais de perto olha olha só o red book olha que eu fiz eu peguei uma vigota aí ó põe aqui com dois sargentos no suporte ó tirei o chassi e coloquei lá em cima da da caminhonete lá ó aí o diferencial tá aqui pensa no diferencial pesado hein olha o suporte mas ficou indestrutivo ó o tamanho desse diferencial ó eu não mexi no óleo não falei vou descer com tudo vou ficar mexendo esse óleo não que depois só vou completar isso eu vou fazer uma revisão aí eu vou fazer só só depois que eu montar a máquina aí daí eu tiro o porquinho ali e faço uma revisão aí mas acho que não precisa não o diferencial tá rodando beleza não tá é no causa é essa questão de completar o óleo ali mesmo olha o lado que tava para baixo ó olha o lado que tava para baixo aí sujeira aqui que vem as marcas marcas deixa eu mostrar de assim olha só o sep de diferencial ó a vista da traseira ó deixa eu mostrar de assim ó a máquina lá no fundo ó eu tenho que levar para lá ó o negócio é bruto olha o tamanho desse diferencial ó que sep de diferencial ó oi as mangue de eixo aqui é a vista da traseira ó que eu não tinha que mostrar da traseira ainda olha só como é que é bruto ó aqui as marcas que ele tava ó acho que ficou aqui bem uns desde quando eu montei a hora que eu virei ele aqui pensa no diferencial pesado mesmo rodando para você mexer com ele é que é da para a carregadeira com a torpilha no meio mesmo tava querendo até cama aí já ó a marca ainda que ele tava aí ó ó aí o negócio é bruto hein vamos colocar ele aqui agora deixar de lenga-lenga vou dar uma adiantada aqui eu mostro mais adiantada aí não vou mostrar a coisa antes aqui para lá não que senão vai é ficar muito grande o vídeo ó mostra do outro lado aqui é o seguinte eu vou descer esse pneu vou pegar esse toco vou deitar ele ali porque deve ficar tipo um uma lombada aí eu vou descer essa parte para cá até ali esse diferencial vai ter que ir até ali aí a outra parte desse pneu aqui ó eu vou rolar para lá rodar para lá e depois eu desço esse pneu aqui eu desço aqui ó conforme eu vou fazendo eu vou passando aí deixa nós dar mais uma uma tocada ali para frente aqui para descer aqui essa parte já eu dou uma mostrada mais adiantada aí olha que é a minha ideia ó o jeito que ele vai vir ali agora ele vai descer nesses dois tocos aqui vai descer meio suave ó o caboclo vai ajudar lá para cá e eu vou segurar ali na bigota ali ó para não deixar o pescoço dele virar para não derramar o óleo vai ser um Red Bull danado para colocar ele ali não para nós amontar essa parte de trás aí ó pensa num projeto bruto para mexer nós vai dar um prosseguimento aqui ó daí que acontece aí depois nem mostra quando ele já tiver aqui olha aí pessoal ó Red Bull danado ó o bicho é pesado desceu com tudo aqui ó aí nós colocamos os tocos ali ó descimos com tudo aqui ó e largamos porque até derramou um pouco de óleo aqui no pacote ó que é muito pesado mesmo não consigo segurar usar não aí mesmo que aqueles coisas ali desceu com tudo ó mas o que manda é né montar ali na máquina né depois é já vai pôr o chassizão olha só como é que ficou ó agora vai empurrar esse lado para lá aí depois vai jogar esse aqui também o mesmo procedimento ó olha só o tamanho o bicho é bruto hein também olha o tamanho desse cubo redutor ó aí ó como é que desceu ele ficou torto aqui tá vendo ó que é fundo aqui ó a nós ficou aqui do lado aí o Red Bull foi aqui ó ó o peão ficou aqui do lado me ajudando aqui ó que que acontece aí foi de uma vez olha que ele entrou aqui ele rabiou aqui ó olha que ele bateu aqui ó peça não diferenciar o Marroco bicho é pesado hein olhando na filmagem assim não dá para perceber meu negócio é bruto ó agora é o seguinte eu vou trazer esse pneu para cá ó rolando ó deixa eu mostrar daqui deixa eu mostrar daqui olha o tamanho que acontece ó ele vai vir aqui assim ó porque o trator reticulado tá aqui ó eu quero que ele venha aqui até ele encostar o pneu aqui beirando depois a gente vai dar um tombo naquele pneu que tá lá em cima para dentro lá ó para poder colocar aqui ó só da hora que nós tá mexendo isso aqui ó para poder fazer um serviço bem feito aqui ó porque como é um negócio muito pesado se você mexer e colocar ele torto aqui ó tem que usar muito tá tirar os pneus porque senão não aguenta mais mexer porque é muito pesado não tá nem aguenta ele que é muito pesado pesado mesmo deixa eu agora vamos tocar ele para cá agora nós mostra mais adiantado procedimento aqui e olha eu já coloquemos aqui que que acontece ó dá um trabalho ó olha que ele tem que ir bem no canto lá ó tem que ir bem no canto lá encostado bem na torneira deixa eu mostrar aqui aí já de cima aqui agora vai descer esse pneu aqui no mesmo procedimento ó a nós calça aqui para ele não descer para lá e trombar na traseira do trator ó o que acontece ó deixa eu mostrar lá de cá ó como tá aí daqui ó ó o banheiro aqui ó olha os vasos das minhas aí ó o que acontece aí agora não vai virar ele para lá assim ó ó deixa eu passar aqui ó tipo assim ó não vai virar ele para lá para ele ficar de acordo com a traseira da máquina ali ó a máquina ali ó para ele ficar certo aqui aí depois qualquer coisa eu vou até desmanchar o barraco lá da edícula no fundo para empurrar esse trator um pouco mais para a frente que eu tô achando que não vai dar espaço aqui não o bicho é grande deixa eu ver se eu consigo virar ele aqui agora e aí pessoal que presepado ó dá uma olhada aí agora nós vai pegar e levar essa parte para lá e depois qualquer coisa eu tenho que puxar ele com a talha para lá diferencial todo aí ó porque o espaço aqui é meio pouco aqui ó e tem esse morro aqui ó esse ressalto aqui do aterra aí da edícula dá para fazer a casa aqui no caso que foi né e aqui para cá ficou funda aí não vai puxar para colocar aqui agora deixa eu dar uma adiantada aqui para mostrar mais adiantado aqui já e aí ó que rede voou agora eu vou jogar aqui ó ele vai descer aqui ó eu vou empurrar ele aqui eu não sei se eu faço um vídeo aí mostrando ele descendo vamos ver se dá certo vou ver aqui talvez eu faço um vídeo jogando ele aqui ó e olha vai tentar descer ele aqui agora vamos ver e espera um pouco aí e olha vai jogar para ver que dá aqui vamos ver se vai dar certo porque ninguém tá de baixo não tem perigo vai meio devagar aí peça não trai pesado aí e é e vai dar um baixo lascado naquele toco lá hein vamos ver será que agora tá quase indo ó peraí deixa eu ver aqui deixa eu ver do outro lado ali que eu tô com medo de descer e esbagaçar a torneira aqui ó ó a torneira do lado do lado aí ó acho que não vai pegar na torneira não que a máquina tá ali ó ó ó e vai jogar ele aqui agora para ver vai aí dá um força aí vamos ver que 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 acontece olha pode ver eu vou ter que puxar com a talha ó não ficou certo ah deixa eu virar aqui senão vai derramar o óleo peraí derramou um pouco de óleo já ali ó lá no pacote aí ó ele tá bom esse óleo aí olha agora nós tem que ajeitar ele aqui porque o negócio é pouco espaço olha o tanto que veio para aqui ó ó o diferencial tá no lugar no local e agora olha agora que a máquina vai aparecer para que veio ó via e agora que o bicho vai aparecer aqui a monstro mesmo hein e colocar esses quatro pneuzão aqui olha show de bola hein agora eu vou organizar isso aqui ó vou fechar o vídeo depois eu faço outro vídeo mostrando isso aqui já no rumo aqui ó que eu vou ter que puxar aqui para igualar os pneus aqui um curto aqui que é o tanto que fica fora ó ó a traseira da máquina ali tá vendo ó o tanto esse diferencial tem que ficar aqui no meio ó ó o tanto que ficou fora não tem espaço muito pouco espaço já a máquina muito grande ó ó o monstro bicho vai ficar ó deixa eu mostrar do lado a frente agora da frente da máquina e aí o tanto que o pneu ficou fora cês tá vendo ó ó a máquina de assim ó ó lá o pneu atrás ó que de assim ó deixa eu mostrar aqui ó ó deixa eu mostrar daqui ó ó ó ó o tanto que ficou fora ó ó deixa eu mostrar daqui ó olha o outro pneu da máquina ó ó ficou fora hein bastante fora ó ó ó de assim agora que vai aparecer o um gerezão aí ó ó agora que vai ficar legal hein eu vou organizar ele depois eu faço um vídeo mostrando pra vocês ali, organizado já, que a gente vai colocar o chassi já, ó aí, ó eu vou fechar o vídeo por aqui eu vou organizar isso aqui, que eu vou ficar enrolado a tarde inteira nesse aqui, ó, aliás, o dia inteiro mexendo isso aqui, ó vou ficar o dia inteiro enrolado, vou organizar ele aqui certinho deixar no jeito aqui certinho dividido em relação à parte de trás da articulação, ó aí pelo menos já tá apanhado o pneu, ó o monstrão aí, ó, ele já vai entrar pra mostrar pra que veio aí, ó deixa eu fechar o vídeo aqui, vou mostrar a frente do monstro aqui olha aí a frente do monstro aí, aí é, no vídeo de amanhã eu mostro pra vocês já os pneus já regulados no rumo certo ali, ó que pode ver que ele ficou bem pra fora em relação a lá, tá vendo, ó é isso aí, falou, amanhã tem mais vídeo aí, aí amanhã já vai tá com os quatro pneuzão já, aí, ó e já a parte do trás do chassi já, nós já vai começar a montar já, falou